No programa AgroRecord de hoje, você vai saber como os alunos do IFAP se preparam para o novo momento do agronegócio. Como os professores repassam ensinamentos aos alunos de agropecuária, agronegócio, agronomia, medicina veterinária. Você vai ver também aulas práticas, teóricas e de laboratórios. E tudo isso, minha gente, a partir de agora. Os institutos federais que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criados em 29 de dezembro de 2008 pela Lei nº 11.892, sancionada no dia 29 de dezembro daquele ano pelo então Presidente da República, 16 anos depois, está presente em todas as unidades da Federação. Os IFAPs oferecem, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, uma formação humana integral a seus estudantes. Atualmente, o país conta com 600 campos, com quase 1 milhão e 500 mil estudantes e 10 mil 422 cursos. A história do Instituto Federal do Amapá, o IFAP, começa em 25 de outubro de 2007, com a criação da Escola Técnica Federal do Amapá. Em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, transforma a Escola Técnica em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, o IFAP. Além da reitoria, o Instituto Federal do Amapá é constituído pelo Campo Imacapá, Laranjal do Jari, Santana e Porto Grande, bem como o Campus Avançado de Oiapoque e o Centro de Referência em Educação à Distância, em Pedra Branca do Amapari, que, por enquanto, está ligado ao Campus de Porto Grande. Todos estrategicamente localizados para contribuir com o desenvolvimento do Estado. O Campus Agrícola de Porto Grande iniciou suas atividades na sede definitiva em 6 de março de 2017 e hoje, com 645 alunos matriculados, oferece cursos técnicos de nível médio em Agroecologia, Administração, Agropecuária e Agronegócio, além dos cursos superiores, como Bacharelado em Engenharia Agronômica e Bacharelado em Medicina Veterinária. Bem-vindos ao Instituto Federal do Amapá, Campus de Porto Grande. Ó, estou chegando aqui no setor de Bovinocultura e Bubaninocultura. Bem ali, ó, o professor Geraldo Baião está dando aula para os alunos no curso técnico de Pecuária. Isso aqui é um encontro que eles fazem antes de começar a aula mesmo, propriamente dito, tá vendo? A gente não vai interromper agora. Mas muitos aqui são filhos de agricultores, outros optaram por gostar mesmo da terra, estou falando assim embaixo, porque eu não quero atrapalhar a aula. Isso aqui é uma aula prática. Como vocês podem ver, quem vê só, vem aqui. Bem aqui, ó, tudo criado, o manejo é feito por eles, pelos alunos, sobre a supervisão, com a supervisão do professor. Então, as aulas práticas acontecem aqui. Então, tudo que eles querem de aula prática, tudo que fica lá dentro da sala de aula, a parte teórica, depois, vem para cá. E daqui, muitos já até dão assessoria aos seus pais, parentes, que têm fazenda, que têm terreno, que têm uma horta, que têm uma criação. Muitos já dão até suporte, verdade, porque o curso técnico prepara para isso. E muitos deles têm muitos sonhos. Vou ver se o professor pode me atender. Bora ver? Peguei. Vou atrapalhar a aula do professor. Não, mas eu adoro ver essa galera trabalhando com agro, rapaz. Gente jovem. Que maravilha. Professor Geraldo Baião. Me perdoe, professor, ter interrompido a sua aula. Que isso, fica à vontade. Geraldo Baião é professor de zootecnia do Instituto Federal do Amapá, e que comanda essa galera aqui nas aulas práticas, que eu já falei para ele aqui, tudo criado por eles com a sua supervisão. Essa aula é muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por que os alunos na sala é uma teoria? O que eles aprendem aqui? Aqui é muito importante para eles verem na prática o que a gente ensina na teoria na sala de aula, porque eles vão poder vivenciar e aplicar tudo aquilo que a gente está ensinando para eles. Para eles poderem ver, para eles poderem observar, aprenderem o manejo dos animais, a forma correta de alimentar esses animais. Por exemplo, aqui eu estou vendo que tem bovino, gado branco. Isso, Nelore. Nelore. E aqui é o nosso... Nós temos o maior rebanho de búfalos, que quem não sabe, do Brasil. É o estado do Amapá, só perde por parar. Então, olha, essas são bonitos, hein? Bonitos, são bonitos, né? Que raça é essa aqui? É o... É o... Murra. Ah, é o Murra. E aqui é o Nelore. Nelore, justamente. Eles aprendem a identificar também isso aí? Sim, sem dúvida, né? A gente apresenta para eles, no início do curso, quais são as raças de bubalinos, as raças de bovinos, a aptidão desses animais, ser gado de leite, gado de corte, bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte. Olha, professor, posso chamar Geraldo? Pode, fica à vontade. Geraldo, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se a dúvida deles também, mas eu tenho certeza que você que está em casa também tem essa dúvida, né? Como é que você sabe se um búfalo é de corte e um búfalo é leiteiro? Sim. Ou búfala, né? Ou búfala, exatamente. Vai depender da aptidão daquele animal. De repente, o animal tem algumas raças desses animais que têm mais aptidão tanto para leiteiro e outros tanto para corte. Então, por exemplo, você vai falar da Mediterrânea. É um animal que já, um bubalino, que já foi melhorado com foco na produção leiteira. Já o, por exemplo, carabal, já é um animal, além de corte, também pode servir para monta, por exemplo. É um animal mais robusto, que serve, inclusive, para puxar carga. A polícia do Pará, parece que tem lá na Ilha do Marajó, que eles usam o búfalo. Para monta. É para monta. Qual é? É o carabal? Eu não tenho certeza se é o carabal, né? Não tenho certeza. Mas tem lá, né? Tem, tem lá. Eu já vi. Eu já vi. É muito interessante isso. Muito, muito. Agora, eu vi também, inclusive, saiu há pouco tempo, na Praia de Copacabana, um búfalo. É mesmo, olha só. Na Praia de Copacabana. É, pessoal, vocês já viram isso aí na reportagem da Record. Um búfalo passeando nas areias da Praia de Copacabana. Pode, né? Pode, né? Pode. Aí, se eu perguntar para eles aqui, no caso, se eles sabem identificar o Nelore do Zebu. Eu estou falando besteira ou não? O Nelore. Rapaz, eu não entendo nada. Eu só sei de comer a Aris Bovina. Mas tem diferença. Sim. Eu não vejo diferença nenhuma, acredito. Quando eu vejo um boi que tem chifre, eu falei, é boi. Então, para mim, não tem. Eu não tenho diferença. Tem. O Nelore. Que é esse aqui. Isso, justamente. Ele é um animal zebuíno, tá? É um animal que já é, que se você observar, ele tem o cupim. Ele é considerado, então, uma raça zebuína. Cupim, né? Ele é top. Cupim, cupim. De cupim eu entendo. Pois é. Isso aqui é uma novilha, então não tem muito ainda, né? Isso, não tem muito. Ele ainda está em desenvolvimento, né? Mas se você observar, então, as raças zebuínas, elas têm um cupim. As raças taurinas não têm. Então, se você lembrar, por exemplo, de um holandês, uma raça holandesa, aquela malhadinha de branco e preto, ela é uma raça que é mais especializada para a produção leiteira. Então, o animal ali, para sistemas mais tecnificados, mais intensivos, que a gente chama, são animais mais adaptados para a produção leiteira. No caso A, a holandesa, né? A raça holandesa leiteira. Eles aprendem tudo isso aqui. Aprendem tudo isso. Agora, você falou uma história aí que me deixou confuso. Os zebuínos e os taurinos. 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 Qual é a diferença? É a origem deles. É a origem? É a origem deles, né? Então, os taurinos, também a gente chama de algumas espécies europeias, né? São animais, pelo nome já diz, né? São mais animais que, de repente, são mais exigentes, por exemplo, com a bioclamatologia desse animal. São mais exigentes com o corpo de terra. Os zebuínos, eles já são mais adaptados às nossas condições tropicais. Então, seria adaptado para o Brasil? Adaptado para o Brasil, sim. Então, nós temos maior quantidade de cabeças de zebuínos? Aí, depende da aptidão desses animais, né? Por exemplo, nós somos um país exportador de carne bovina, né? Então, grande parte do nosso rebanho são animais zebuínos e, principalmente, que se alimentam, são criados de forma que uma parte da vida desses animais, eles vão se alimentar por pastagens, né? Quantos alunos tem aqui, professor? Aqui são 20 alunos. 20 alunos. Isso. Se eu perguntar para eles qual é o búfalo que se adapta à região, eles sabem? Pode perguntar. Posso? Pode. Atenção, atenção. Aí, estão se escondendo, ó. Estão se escondendo. Ele aqui. O teu nome é quem? É, Carlos. João Carlos. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal. Qualquer um aqui sabe. 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 Sabe, sim. Sabe. Bom, mas aqui não é... Olha, isso aqui não é teste, não. É apenas para saber se realmente vocês estão aplicados. O teu nome é João. João Carlos, qual é a raça de búfalo que se adapta ao nosso lado? Porque hoje é o maior rebanho nosso. É a raça no rato. O cara conhece tudo, estuda, né? Não, mas ali a galera também estuda. Só que está todo mundo ali, ó. Envergonhado. Envergonhado. Aí quando o João... Aí quando o João Gomes, que o João Gomes é o apelido dele, não canta nada. Não canta nada, mas é o João Gomes. Aí quando o João Gomes fala uma coisa certa, todo mundo bate palma para o João Gomes. Ele é o representante da turma. Só não vai cantar, João. Só não vai cantar. Tá? Aí eu te pergunto. Vocês que estão se formando daqui a pouco tempo como técnico em pecuária, como é que você vê o mercado? Você acha que saindo daqui tem garantido o emprego? Você acha que ainda falta muito? Que o Estado, quando eu falo Estado, é um Estado como um todo? O Estado Brasil? O Estado do Amapá? Para focar, para dar essa oportunidade ao jovem que está saindo de uma instituição tão importante quanto o Instituto Federal do Amapá? Que forma técnicos e forma profissionais? Eu vejo aqui com o Brasil, uma grande área de produção. O Brasil é um dos quinto pais do mundo em área de território. Então a gente tem muita área de campo, em área de agropecuária para se atuar. O nosso órgão é forte, né? É, muito forte. E na questão daqui do técnico do Amapá, assim, muitos produtores às vezes precisam de um auxílio de um técnico. Sim, claro. Porque não tem, assim, orientação, às vezes é passado por família, né? Aquela questão, ah, meu pai fazia, meu avô fazia e não sabe a maneira técnica. Aquela coisa caseira, doméstica, né? Isso mesmo. Então o nosso papel técnico é de fazer, passar a informação correta para o agricultor. Precisa? Precisa. Com dados, né? Com dados e afirmações precisas, né? Sempre atualizando. É, porque você ter um pai que trabalha com isso é bom. É bom como o seu pai trabalha. E a sua família. Como é que você vê a diferença, como ele vê e você vê o negócio, por exemplo? Ele vê a propriedade de uma forma. E como é que você vê como técnico? Pessoalmente, eu tenho vários atributos, assim, com meu pai, né? Eu perguntei porque, com certeza, tem, né? Porque ele vê de uma forma aquela coisa que ele criava, a diferença. Pai não é por aí. Tem treta? Tem treta. Geralmente tem treta entre a gente lá, porque ele, assim, me vê, pô, é jovem, criança, tem cabelo branco e tal. E aquela história de, assim, família, sangue, né? Eu sempre vi isso. Pessoas mais velhas que eu me falaram isso. Então, é... Que pesquisaram isso e me falaram, então, como é que tu vem aqui e quer me fazer pensar de outra forma? Aí, às vezes... Tem isso mesmo? É. Aí, às vezes... Tem essa DR de vocês? Tem. E, às vezes, eu tento pesquisar mais. Às vezes, eu pergunto várias vezes para os professores, né? Para tirar dúvidas. Ou para como chegar, a maneira para conversar com o meu pai corretamente. E, às vezes, eles me ensinam como é para chegar. E, com esse curso, eu consigo ter várias diálogos com o meu pai. Interessante. Tem abertura? Abertura. Ele te escuta mais hoje? Escuta bastante. Escuta bastante. Mas não era assim, não, né? Não era assim. E você acha que você contribui bastante com a propriedade de vocês, com o negócio de vocês lá? Sim. A gente faz lá a criação de suína. Ah, é, rapaz? É, criação de suína. Lá, quando a gente começou, na criação de suína, era tudo em lama, não tinha nada de profissionalismo lá. Era tudo jogado. Aí, quando eu entrei já na questão técnica, vi como era aqui a produção de suína, eu vi que tinha chupeta, tinha comedouro. Tinha várias áreas, assim, que é preciso com o suína ter, pra ter uma melhora de qualidade na sua carne e também na sua produção de leitão. João, pra quem não tem a iniciação que você tem de família, que tá lutando por um lugar ao sol, lutando por um sonho, pra realizar não só o sonho de vários jovens, mas o sonho da família, de poder ter algo melhor, né? O que é que você acha de você ter isso, mas outras pessoas ainda não terem essa oportunidade que você tá tendo? O que é que tá faltando? Tá faltando mais, eu diria assim, oportunidade. A pessoa precisa de mais oportunidade e menos opressão. Às vezes a pessoa vem assim na sua porta de casa, qualquer, um de rua, não dá aquela devida moral, né? Diz assim, não, vou te dar uma chance, vou te colocar pra dentro, vou te ensinar como é o aprendizado correto. Então, assim, eu vejo que eu tive muita oportunidade e muita sorte. Porque você tem aonde aplicar o que você tá aprendendo. E no meu caso, eu tive muita sorte e muita oportunidade também. Então, eu acho que eu vejo pessoas assim, até colegas meus aqui que eu vejo, que às vezes não tem a mesma oportunidade, a mesma chance, né? Não tem a mesma visão, porque às vezes atrapalha, muitas vezes, também a questão da família. E mercado de trabalho? Você acredita que saindo daqui, muitos que estão com você aqui vão poder estar empregados? Ou isso é um dos problemas? Conclui o curso, mas depois não sabe pra onde é que vai. É, às vezes a gente tá perdido, porque assim, como aqui no Porto Grande o Instituto Federal é visto como uma grande oportunidade de vida e de cidadão. E é uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade. A maioria dos alunos aqui, os adolescentes vêm pra cá estudar, mas assim, às vezes não sabem qual é o curso, o que é. Você acredita que o Instituto Federal é uma ferramenta? Mas depende muito também de cada um de vocês aqui continuarem resseguindo o sonho de vocês. E mercado de trabalho? Eu vou voltar a falar, mercado de trabalho. Você acha que quando vocês saírem daqui, tem mercado de trabalho, vai trabalhar em fazendas? Porque muitos daqui vão trabalhar com... Ou um trabalho até de açougueiro, né? Tem gente até que... Eu vi um aluno uma vez, eu fui comprar carne, eu vi, eu fui estudar lá no Infávio, eu tava com um fórmula, eu disse assim, ah, eu formei lá, mas hoje eu tô trabalhando de açougueiro. Fiquei até com medo assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui com o Fórmula? É, tá vendo. Olha, minha gente, parece brincadeira, mas isso que o João tá falando é mais comum do que se imagina, tá? E é esse o nosso medo. O medo de quem gosta do agro, de quem gosta do nosso estado, de quem gosta de gente, que gosta de animais, que gosta dos jovens, é ver uma juventude, um sonho, pá, acabar de uma hora pra outra. Mas ele tá bem, como açougueiro? Tá bem. Não era o que ele queria? Não era o que ele queria, mas tá bem. Tenho certeza que ele deve estar estudando, passar no concurso, mas eu acredito que qualquer aluno que estude aqui no Instituto Federal ou qualquer outro Instituto Federal, ele tem uma grande possibilidade de passar no concurso. E o agro é um caminho? É um caminho. Cresce muito, né? Cresce, e o Brasil é a influência do mundo inteiro, é o Brasil. No agronegócio. Você tem razão, tá aprendendo bem. O professor tá ensinando muito bem. Parabéns e que Deus ilumine o teu caminho, que você consiga, toda essa galera aí, realizar o sonho, poder dar uma vida melhor à sua família e poder seguir um caminho, uma profissão. É isso aí. Vamos continuar, né? O professor tá ali me esperando. Vamos pra cima. Vamos pra cima. A palavra é essa. O professor vai continuar a aula dele aí. Vamos lá ver como é que vai continuar. A galera aqui, ó, não gosta de falar, mas tá todo mundo... Vocês aprovam isso que ele falou? Sim! Aprova, né? Vocês acreditam que o mercado ainda não absorve todo mundo? Não. Falta muito, né? Não. Então, o que é que vocês pedem se pudessem pedir alguma coisa? O que é pra quando saíssem daqui? Emprego. Vocês estão me entendendo? Jovens pedindo emprego desde já. Pessoal, vamos criar vergonha, né? Vamos trabalhar? Essa galera tá estudando pra isso. Jovem pedindo emprego antes de se formar. Mas eles estão estudando pra isso. E é obrigação do Estado da garantia pra que eles tenham esse sonho realizado. Ok? Valeu, pessoal. Na aula prática, o manejo com animais é considerado importante e fundamental para a formação dos jovens Júlio Reis e Thomas Jefferson. Eles aprendem aqui... Questões relacionadas ao manejo, relacionadas ao fornecimento de alimento dos animais. O que eles estão fazendo agora? Justamente, fazendo a limpeza das baias, né? Aplicando aquilo que eles aprendem na teoria, né? E dá carinho também, de vez em quando. Dá carinho também, é. E são moços? Esses são, né? Mas na hora eles são conhecidos por uma raça mais brava, né? Mais agressiva. Então, são animais... Eles deram carinho porque são animais que são criados. Eles já conhecem, né? Eles já conhecem, né? O negócio lá, o bom manejo com o animal pra cuidar muito bem do bem-estar dele. Tá, e você acha que você também mudou o teu comportamento lidando com os animais? Isso, eu acredito que eu tinha uma visão muito errada, sabe? Que era um animal tão bravo, sabe? Mas a gente se engana com isso. A gente convivendo com eles aqui, dando comida, trocando água... Acaba criando... A gente vê que é um animal bem doce. Uma relação, né? Isso, isso. E mudou você, como pessoa, a maneira de pensar sobre os animais? O agro é tudo, né? O agro é vida. Hã? O agro é tudo, o agro é vida. O agro é vida, né? Sim, o agro não é nada. Isso é verdade. Não preciso falar mais nada. Acabou a aula pra mim. Após participar uma aula com os alunos do curso técnico de agropecuária, chegou a haver de conhecer um pouco sobre o mais novo curso superior da grade curricular do IFAP, que está atraindo muitos jovens para o campus de Porto Grande, o curso de medicina veterinária. Bom, eu vou pegar a carona, porque elas vão agora entrar na aula de anatomia. Já começou, ó. Elas estão atrasadas, hein? Então, aí, chegaram. Aí dentro, o professor Paulo Matos, ele está falando sobre a anatomia dos animais. Você sabe como é que funciona o organismo de um animal de grande porte? Como ele é por dentro? A parte esquelética? Bom, não se preocupe, não, porque eu também não sei. Eu vou tentar aprender um pouquinho. A gente vai pra lá. Sei. Vocês querem ver aqui? Bora. Olá, pessoal. Professor, não estou atrapalhando, não. Está atrapalhando, não. Pode entrar. Dá vontade. Meu Deus. Que animal é esse, professor? Tem um esqueleto de um equino aqui, de um cavalo. Quase completo, é um esqueleto de um cavalo. Bom, para vocês que estão nos acompanhando hoje no Programa Agro Record, eu estou visitando um laboratório de anatomia. Mas, eu como vocês, eu também não conheço nada disso. Quero aprender um pouco, professor Paulo Matos, aqui estão os acadêmicos que fazem o curso de... Medicina Veterinária. Precisava dizer, né? Medicina Veterinária. E que vai explicar pra gente, isso aqui é uma aula prática, né, professor? Uma aula prática da disciplina de Anatomia Veterinária I. Aqui no curso a gente tem duas anatomias, a I e a II. A Anatomia I, ela estuda a estrutura e a forma do sistema esquelético. Então, a gente estuda ossos, músculos e articulações, né? E no momento os meninos estão tendo uma aula aqui de osteologia, né? Que é o estudo dos ossos. Essa disciplina é muito importante pra formação do médico veterinário, porque ela é básica pra todas as outras áreas, né? De clínica de pequenos animais, de grandes animais, de animais selvagens, né? Farmacologia. Enfim, todas as áreas da veterinária, elas têm uma fundamentação. Tanto na fisiologia, quanto na anatomia animal. E é isso que a gente tenta passar aqui na disciplina. É, por exemplo, no caso aqui, nós estamos vendo um equino. Mas poderia ser. Poderia ser qualquer outra espécie. Inclusive, a gente tem outras peças ali que mostram, né? Suíno, cão, gato. A gente costuma estudar uma anatomia padrão, mas eu sempre falo pra eles. Quando a gente tem uma diferença em uma determinada espécie, a gente sempre vai estar enfatizando. Como a gente sempre fala, ah, esse daqui a gente está vendo uma escápula de um equino. Mas no ruminante é dessa forma, né? Tem uma estrutura que é diferente nos ruminantes e no carnívoro. Então, a gente estuda, na verdade, a anatomia. A medicina veterinária, ela é embasada na anatomia dos animais domésticos. A anatomia e fisiologia dos animais domésticos, né? E as principais espécies que a gente estuda são o equino, bovino, cão e gato, suíno e também as aves. Qual a importância desse aprendizado? Quando a gente fala, por exemplo, de um bovino, a gente está falando do diáculo. Qual a importância do médico veterinário ter esse aprendizado aqui pra trabalhar numa fazenda, por exemplo? Quem precisa ter, precisa ter houve um médico veterinário dentro de uma fazenda? E por que que às vezes não tem? Com certeza. Porque eu já visitei algumas, professor, que não possui, mas fazenda de grande porte deveria ter. Sim, sim. E isso aqui beneficia o que para o proprietário dessa fazenda, que tem essa criação de bovinos? Olha só, eu sempre falo que o médico veterinário, ele tem que ter o conhecimento dos animais, tanto por dentro quanto por fora, né? Então, a gente, quando vai fazer o atendimento de um animal, a gente tem aquelas informações que o animal apresenta, o que a gente visualiza. Mas a gente também tem que saber compreender o que está acontecendo por dentro, né? A gente às vezes usa exames complementares que auxiliam a gente. E para analisar esses exames, a gente tem que entender a anatomia do animal, né? A fisiologia também. Então, não tem como ser médico veterinário, não tem como ser clínico veterinário se você não souber a estrutura e o funcionamento do organismo animal, né? Em relação aos animais de produção, que você comentou também, é muito importante, né? Os animais de produção, além de ter uma importância sanitária, tem uma importância econômica também para essas espécies animais. E o médico veterinário, ele é fundamental nesse sentido, né? Para evitar essas perdas econômicas, né? Para aumentar, obviamente, a lucratividade da produção. E nem sempre tem a presença de um médico veterinário, na maioria das vezes é por uma falta de orientação, né? Inclusive, a gente tem algumas disciplinas ao longo do curso, como, por exemplo, a disciplina de extensão rural. Que às vezes o produtor rural, ele não tem o conhecimento de que ele precisa de uma orientação de um zootecnista, de um médico veterinário, para ele melhorar a sua produtividade e a saúde do animal, né? E às vezes ele acaba fazendo por conta própria, acaba tendo prejuízos por conta disso, né? Mas a importância do veterinário é crucial. É, o senhor falou uma coisa interessante, porque eu já visitei várias propriedades, várias fazendas, e o que eu vi não são essas de grande produção. Não estou falando de grande porte. Tem fazendas de grande porte que ultrapassam esse amadurismo. Tem que ser profissional, porque senão não vende a carne que eles produzem. Mas eu conheci fazendas que o dono... Ah, meu pai era fazendeiro. Ah, eu conheci isso aí brincando. Eu nasci vendo o boi nascendo. Ei, isso é conversa fiada. Vamos dar comida desse jeito. Ah, ele está andando desse jeito, mas ele não tem defeito nenhum, não tem problema de nada. O meu boi é saudável. Eu não preciso de médico, não. Está totalmente equivocado. Exatamente. O mundo de hoje não atura mais isso, né? Exatamente. E vai muito daquilo de pensar que como você teve o contato, como você teve a vida toda contato com aquilo, você é suficiente para entender daquilo. E a gente sabe que não é, né? Então, é muito importante, assim, um acompanhamento técnico, né? Uma coisa que eu gosto de falar também é a importância dos profissionais que a gente também forma aqui no Instituto, dos técnicos em agropecuária, em agroecologia, porque são profissionais que eles também orientam o produtor a procurar, né? Essa orientação técnica de um médico veterinário, dependendo do que for, né? De um médico veterinário, de um zootecnista, de um engenheiro agrônomo que também auxilia na parte de alimentação animal. Então, também é muito importante isso. Tem uma situação, tá? Que a gente tem que colocar aqui, porque essa é a primeira turma. Não temos ainda médicos veterinários formados no Estado. Ainda não. Não. Vamos ter, graças a Deus, está aqui, ó. Essa galera jovem, bonita. E a gente tem fé que todos vão estar bem empregados, ganhando dinheiro demais. A gente torce por isso. Mas, como não tinha esse médico aqui, nós tínhamos que exportar esses profissionais de outros Estados. Nós temos mercado para isso? Para absorver toda essa galera que vai sair da academia? Olha, a gente tem bastante mercado. Eu, inclusive, sempre converso com os meninos aqui que lá em Macapá, se você for em uma clínica veterinária, por exemplo, a clínica de pequenos animais, ela está em franca ascensão. O mercado pet cresceu muito. E se você for visualizar, a maioria dos clínicos veterinários, eles são formados principalmente no Estado do Pará. E quem é amapaense se formou lá no Pará. Então, tem essa questão da carência de absorção de profissionais, porque não tem os profissionais aqui, mas quando tiverem esses profissionais, eles vão ser absorvidos. Outra coisa, nós temos um perfil muito bacana de alunos que têm vontade de empreender, de abrir suas próprias clínicas. Inclusive, a gente não tem clínicas veterinárias no município de Porto Grande, de Ferreira Gomes, e tem discentes que têm esse interesse de trazer, ofertar esse serviço numa área que a gente ainda não tem. Em relação à produção animal, também está em franca ascensão. Médios e grandes produtores a gente não tem em grande quantidade, mas a gente tem pequenos produtores, produtores familiares, e também é um nicho que requer muito a presença dos médicos veterinários. Paulo, você como professor, por exemplo, eu estou vendo aqui, eu vou pegar um só para perguntar, como ela está mais próxima. Vem aqui, rapidinho. Está mais próxima. Bora conversar. Bora? O teu nome? Lívia. Lívia. Lívia, eu vou perguntar primeiro para o professor, tá? Existe, por exemplo, como na medicina existem a cardiologia, a pediatria, na veterinária tem as especialidades? Existem as especialidades também. Porque eu vou formular, temos uma pergunta para ela. Com certeza, tem as especialidades. Inclusive, os alunos, os veterinários fazem uma pós-graduação, normalmente uma especialização, para conseguirem se aperfeiçoar numa determinada área da medicina veterinária. Você sabe qual é a área que você vai atuar? Então, como eu estou no primeiro semestre, eu não tenho uma noção sobre todas as áreas, eu não estagiei em todas as áreas. Eu tive a oportunidade de conhecer a clínica de pequenos e eu tenho o meu coração. Pet, a área pet. Eu gosto, sim. Mas eu quero conhecer as outras áreas para saber onde eu quero seguir. Tem expressão, como a minha tia também é do Diagla e eu admiro muito ela. Essa área eu gosto também. Ainda quero explorar mais. Explorar mais. Quem é que tem alguma afinidade com animais de grande porte? Que gostaria de trabalhar em fazenda? Indo viajar, lá pegar, olhar o gado, o boi. Mas eu vou lá. Você lá? Deixa eu conversar com ele lá. Ele está dizendo também, gosta de animal de grande porte. Já está no meu time. É o Breno. Eu vou, time. Tá, mas qual é o segmento? Eu sei que é de grande porte, mas é cirurgia? Qual é o tipo de trabalho que você quer fazer na medicina? Principalmente a inseminação artificial, que é uma área que vem crescendo muito no estado da Amapá, né? Principalmente em animais de grande porte, gado branco. Essa é uma área que eu tenho mais interesse. Por exemplo, se um fazendeiro quiser que você saia da sua casa e viaje três horas de carro numa estrada de terra de ramal, você vai embora, chegar lá, tem que tratar do boi dele. Você está disposto a fazer isso? Vai, na hora. Pega a chave do carro. Na hora. Está pagando, tá bom? Mas você sabia que tem gente que quer comodismo, acha que trabalhar na área rural é estar em casa no ar-condicionado? E não é, né? O fazendeiro está lá, o boi está lá no pátio. Você está disposto a isso? Com certeza. A gente tem que ter esse trabalho para poder ser recompensado, né? Porque na área rural tem muito disso. A pessoa precisa se deslocar até a fazenda, que é o que ocorre mais. E a veterinária raiz, é isso aí. Está nesse ponto, não é no escritório, é estar no campo. Aí, gostei. Valeu. Gostei. Bom, mas parece que tem mais uma também que gosta de animal de grande porte. Olha quem é. A Giovanna. Mulher, paixão. Mulher. Gosta de agro do campo. Que paixão é essa? Porque não é comum, hein? Não, não. Não é comum. Mas eu me apaixonei principalmente pela área dos equinos. Eu acho um animal lindo. Ah, é diferente, equinos. Sim. Trabalhar com cavalo. É, eu acho eles lindos. E a gente está tendo muita aula. Faz a aula do professor Paulo, a gente aprendeu muito sobre anatomia. Mas a gente também tem aula de introdução. E o nosso professor aborda bastante a parte dos equinos. E eu achei lindo, me apaixonei. E eu penso muito em seguir por essa área. Agora vamos ao curso em si. Era o que você esperava? Bem, você bem que está no começo ainda, né? Mas é o que você esperava? Era o que você queria? Era. Eu acho que até supriu um pouco as minhas expectativas. Porque eu não esperava que a gente tivesse tanta experiência. Eu sempre gostei muito de animais. Mas eu não tinha muito contato com os animais de grande corte. E acabei me apaixonando. Essa é a minha matéria favorita, inclusive a anatomia. E é bem mais do que eu esperava. Olha, não é todo mundo que gosta de ver esqueleto, não, né? Eu gosto de vê-lo vivinho. Ali, andando no pasto, esqueleto não é bem a minha área. Mas quando você era mais jovem, você tinha essa vocação para medicina veterinária ou não? Eu sempre tive muito apego com os animais. Eu tenho vários animais em casa. E sempre gostei muito da área de medicina veterinária. Mas eu não pensava que fosse possível aqui no estado, sabe? Aí eu soube do curso daqui e aí eu fiz de tudo para me mudar para cá. E agora eu estou aqui e eu me apaixonei. Tá, aí vem a pergunta. Como é que a Giovana se sente sendo a primeira médica veterinária em forma do estado? E aí? Ah, eu me sinto muito bem. E é muito bom também para o nosso estado, para a valorização da nossa área. Que poucas pessoas conhecem. Tem vários ramos que a gente pode trabalhar. E é incrível. É uma experiência única. Já pensou? Já pensou o quadro lá? A primeira turma veterinária do Instituto Federal do Amapá? Olha a turma toda que vai se formar com você aí, ó. Daqui a pouco está tudo velhinho, médicos veterinários. Olha aí. Legal isso, né? Sim. Professor, a gente fala dos alunos. Mas qual é a satisfação do mestre formar jovens sendo primeira turma? Curso pela primeira vez no estado e você ser o precursor disso. Olha, é uma sensação, assim, que eu não consigo descrever, de verdade. Eu, antes de vir para o Instituto Federal do Amapá, eu trabalhei em uma outra instituição que eu tive uma experiência bem parecida. Era um curso que estava iniciando e a gente formou as primeiras turmas. Então, é uma coisa, assim, que emociona muito a gente, sabe? Saber que muitas das pessoas que estão ali, a maioria das pessoas que estão ali, estão realizando um sonho de vida, né? Porque ser médico veterinário é um sonho que, às vezes, vem da infância, né? A gente tem uma máxima na veterinária que fala que todo mundo, um dia, já sonhou em ser médico veterinário. Mas algumas pessoas são mais teimosas, né? Nós temos um grupo de teimosos aqui. Que não é só que tem outras turmas? Tem outras turmas de veterinário? Atualmente, a gente tem quatro turmas em curso. Ano que vem vai entrar mais uma e vai finalizar a primeira turma que entrou em 2020. A primeira turma forma quando? No segundo semestre, no primeiro semestre de 2026. Então, quer dizer que teremos médicos? Novos médicos veterinários aí no estado do Amapá, formados no estado do Amapá. Professor, eu não vou atrapalhar mais. Muito bom saber que nós temos aqui pessoas jovens, mas também temos pessoas mais experientes também. E esse aqui é o? Paulo. Paulo, quantos anos, Paulo? Super quinto. Tá vendo como é que é a situação? Aqui não tem faixa etária para começar a estudar, não. A gente, como é que tá sendo essa experiência? Aqui é uma realização, igual o que o professor Paulo falou. Eu já tenho nível superior, inclusive, dois níveis superiores. E essa aqui é a realização do meu sonho de criança. Eu já estudei fora do estado e quando a oportunidade surgiu aqui em Porto Grande, eu sou morador aqui em Porto Grande, sou amapainse da região do Pacuí e já estou há 30 anos aqui em Porto Grande. Aí o que acontece? Eu vi, assim, que os nossos municípios, eles não têm muita atratividade para estudar aqui. Essa turma aqui é que a gente já consegue ver o maior número. Então, poxa, quando bateu a oportunidade, mesmo depois de toda a minha idade, eu digo, não, eu vou encarar porque deixar passar essa oportunidade aqui, na porta de casa, não pode. Então, por isso que eu estou realizando um sonho de criança. Adiei muito, pensei muito em entrar nessa área, mas como é um sonho a ser realizado, estou aqui. Sempre eu comento isso com o professor Paulo. É difícil, para a minha idade, principalmente. Mas qual idade? O que é isso, rapaz? 51 anos, pô. Não, não, está falando de idade. Não é idade. Você está conseguindo realizar um sonho? Com certeza. Então, pronto, o seu sonho não tem idade, meu amigo. Parabéns por essa sua vontade. E, Thay, você está muito bem acompanhado, hein? A galera é boa. Com certeza. Vai atuar na área? Eu quero montar a primeira clínica aqui em Porto Grande. Você está vendo só? Como eu disse que sonho não tem idade, a prova está aí, minha gente. É só começar. Professor, muito obrigado. Mas, de antemão, acho que os atores principais estão aqui. Obrigado a vocês. A gente que agradece. A gente que agradecer demais a vocês essa paradinha do conhecimento para conversar com a gente. Bom, agora, pessoal, o momento, eu estou aqui acompanhado dessa tropa aqui de estagiários do curso de agronegócio. A tarefa agora é prender o quê? Os cabritinhos. Os cabrinos? É, os cabrinos. Dizem que caprino corre pra caramba. Vocês têm que ter fôlego, né? Ei, eu vou ajudar. Será que eu vou conseguir? Vamos ver cá. É fácil? A gente está testando agora, pela primeira vez. Elas estão testando ainda. Eu acho que a gente não vai prender, do jeito que elas estão andando aqui, eu não sei se a gente vai conseguir prender esses caprinos. É bode aí, é? Ou é carneiro? Aqui é o vinho. Ovelha. É carneiro. É ovelha. E a gente? O que vocês acham que isso pode dar certo? Eu não sei. A não ser que a gente... Ah, não. Tá certo. Vocês estão botando... Bom, mas não vai prender. Hã? Ah, vai prender lá no final? Ah, bom. Agora eu entendi. Eles vieram pro aprisco. Aqui que fica. Eles vão ficar presos aqui? Sim. Ah, então foi fácil. Muito. Eu pensei que a gente ia correr atrás deles pra agarrar o... Não, eles são obedientes. Que bom que ele é obediente. Eles já sabem o caminho certinho. Certinho? Isso é todo dia que vocês fazem isso? Não, é... De vez em quando? Quando tem aula prática? É. É. Correr atrás de carneiro realmente ia ser um pouco difícil. Mas eles são ensinados... É, eles ajudaram a gente, ó. Sim. Aí eles ficam aí... O nome precisa ser aprisco mesmo, né? Isso. Olha só que maravilha. E ali... Ali... Vai ter uma aula... Também. Agora vamos pra uma outra aula. Olha o pessoal de agronomia, né? É. Então vamos pra lá agora de veterinário. É, veterinário que fica de agronomia mesmo. Pronto. Aí, ó. Essa galera... Conseguimos. Mas eu jurava que a gente ia correr atrás. Eu também. No aprisco, nome dado ao abrigo para ovinos, as professoras Alessandra Belo e Flasita Costa repassam técnicas para detectar alguns tipos de doenças que afetam rebanhos de ovelhas e carneiros. Professora, o que exame é esse? Esse aqui é o teste de FAMAS, que é pra ver a coloração das mucosas, pra identificar verminosos. Aí a gente faz uma triagem nos animais pra ver se a mucosa tá de 1 a 5. 1 é excelente, de 4 a 5 ela já tá uma mucosa mais pálida, indicativo de verminose. Aí a gente faz a verminação dos animais. E qual a importância de a gente detectar isso? Precocemente, que os animais têm tendência a perder peso, não ter um bom desempenho produtivo e aí pode até ter perda no rebanho por causa, devido à morte dos animais, que a perminose é bem agressiva. Seria uma das causas maiores que esses animais têm ou existem outras doenças? Essa aqui é a principal causa de morte de pequenos ruminantes no estado do Pará, do Pará e do Amapá. Isso é uma região norte. porque aqui é um clima muito úmido, então esse verme ele consegue sobreviver muito tempo. Qual é o tempo de vida de um ovinho desse, no caso de um carneiro, o tempo que ele vive? Ele vive em média uns, assim, 15 anos. 15 anos? Se deixar. Mas a partir de 13 anos ele começa a ter perda dentária. E perdendo os dentes, ele compromete a alimentação dele, então é um animal que a gente já tem que descartar do rebanho. Qual o maior cuidado que temos que ter com esse tipo de animal? Principalmente a questão das verminoses e a alimentação deles também, aqui a gente tem muito cuidado com a parte da alimentação. O que a gente vê, por exemplo, cavalos, cavalo árabe, manga larga, tem os bovinos, os taurinos, melóre, carneiro tem raça? Tem, tem sim. Qual a raça do carneiro? Tem várias. Predominante aqui no nosso estado? Aqui no nosso estado, aqui se adaptou muito bem a raça santo-inês. Santo-inês? Santo-inês. Esse é santo-inês, não? É, a maioria deles tem sangue santo-inês, mas tem outras raças também misturadas. O santo-inês, ele é uma raça que não é lanada, então por isso que ele se adaptou bem ao nosso clima. É, porque todo mundo quando vê, até aqueles carneirinhos que a gente chega no sonho, né? A gente fica pulando carneirinho, todos eles são bonitinhos, parece que tem um travesseiro assim. Pra cá não rola esse tipo de carneiro. Não. Por causa do clima. Por causa do clima. Eles não conseguem se adaptar ao nosso clima, é muito quente e único. Mas se eu quiser ter e fazer a tosqueada dele, tirar, eu posso ter um carneiro desse aqui? Até poderia, mas isso daria muito trabalho. Não é adequado. Daria muito trabalho. Eles também são muito sensíveis à verminose. O santo-inês, ele é até um pouco mais resistente. Ah, resistente. Um pouco mais. Eles se adaptam bem. Esse é o santo-inês? É. É, eles são, todos eles tendem a ser bem massos. Nossa. Tem santo-inês, tem dope. A zootecnista é especialista nessa parte de raças, ela pode falar melhor aqui da seleção genética dos animais. Essa aqui é a professora Falazita, ela é professora de zootecnia, vai falar um pouco pra gente sobre raças, né? Predominantes. Aqui pro Amapá? O santo-inês. É o santo-inês. O santo-inês, que é uma raça mais adaptada devido à pelagem, né? Como vocês podem ver, é uma pele lisa. E como o senhor tinha dito, né, raças muito lanhosas é prejudicial devido ao clima que é quente e úmida aqui no estado. Aqui nós temos também o Dorpe, que é uma raça também bem adaptada pra essa região. Ué, esse aqui é o? É o macho, é o nosso reprodutor. Mas qual é a raça? Dorpe. Ué, você falou que não é lá nada, lá nada, pessoal? Não, quando ele nasceu, ele era lizinho. Eu acho que devido a... Aí ele criou essa lã. Mas ele não é assim? Não, ele... Quando ele nasceu, ele era... Cadê? Assim, ó. Assim, ó. Quando ele nasceu, ele era desse jeito? Assim. Ah, fica. Assim. Bem lizinho. Bem lizinho. Aí depois vai... Aí ficou mais velho? Tempo, o pelágio vai mudando, aí vai... Aí ficou assim? Vai ficando assim. Ué, aí tem que tirar porque ele faz calor? A gente faz tosquia de vez em quando, né? Porque fica duro, aí o animal começa... É porque eu vejo que de vez em quando cresce isso aqui. Cresce. Né? Aí, ó. Ó, aí a gente tem... Quando a gente tem um manejo diário aqui, desculpa, mensal, a gente faz tosquia e... Como é que diz o nome? É cascamento. Porque eu pensei que o Santo Inês não tinha essa lã de jeito nenhum. Porque é misturado. No caso, a mãe deles aqui... Ah, bom. A mãe deles aqui é Santo Inês com ele lá, que é o nome. Ah, então você é o culpado de tudo. A gente chama mestiço, né? Esse aqui é o que é o reprodutor daqui. Reprodutor. Eles que são o pai dessa galera toda aqui. O cuidado que tem que ter, por exemplo, eu já falei com a professora, ela falou os cuidados, beleza, mas e a alimentação? A alimentação é basicamente a base de capim e elefantes, que eu posso ver. Olha, ali, pessoal, aqui vocês têm de tudo, né? Graças a Deus. Isso aqui, ele tem aqui um... É, a gente tem nosso capim e elefante, a nossa pastagem de... O restaurante ali, ó. É. Esse é uma capineira que a gente oferece para o animal no coxo. A gente tritura o capim. Qual é o nome desse aqui? Capim e elefante. É o maior de lá ou é esse da frente? Tudo é capim e elefante. Ah, tudo é capim e elefante? É, por causa dos cortes, o de lá da mão foi cortado, esse aqui já foi, já está começando a chegar no ponto de... Olha, desculpe a minha pergunta, a minha ignorância. Eu não sei se a professora também pode nos ajudar, mas por que o capim e elefante? A gente pode comer outro tipo de... Pode. E o capim e elefante, como eu disse para o senhor, é um capim para corte, né? A gente... É uma capineira que a gente chama. Então, como no período anual ele é um capim que pode ir de janeiro a dezembro, a gente vai... Cuida dele porque de junho a dezembro é o período seco. Então, ele ajuda muita gente nesse período seco na alimentação do animal para quem não pode... Alimento. Nós fizemos um programa, você lembra, eu fiz um programa sobre o vinocultura. E que a gente estava falando sobre não termos esse segmento em grande escala aqui no nosso Amapá. Aí eu vou perguntar aqui para a professora se, no caso, por exemplo, a criação de um vinho é favorável para o nosso clima e para o nosso solo? Para algumas, a gente já tem algumas adaptações, alguns trabalhos na área técnica, principalmente, que já proporciona essa criação mais vantajosa. Pegando um pouco essa questão dessas dificuldades que existem, a gente já tem trabalhos com isso que já favorecem essa criação. Então, já melhorou bastante aqui o manejo e a criação desses animais. Alimentar, de solos, tudo aqui na área técnica a gente trabalha bastante com isso. Então, já foi menos favorável, hoje já é mais favorável. É rentável, né, professora? Porque é um segmento que dá dinheiro. Mas por que a gente não vê ainda as pessoas apostando nisso, não vendo cultura? Às vezes é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É o que a gente está levando, né? As pessoas ainda não têm uma cultura de consumir a carne do animal, né? Isso, também tem isso, a questão cultural que às vezes não é muito aceita. Aqui o maior consumo é de bovino, seguido de frango e porco, né? O bovino, eles ficam em parte quentinha. O barulho de bovino já tem uma certa restrição, cultural mesmo. Porque acham que a carne não tem um sabor tão agradável. Eu adoro o carneiro. Quem me conhece, eu sou maluco por carneiro. Nossa! Eu dispenso qualquer carne por uma carne de carneiro. No sul também, fora do país também. E aqui nós temos clima favorável, solo, terreno é favorável, que é serrado, pastagem. E a gente não vê isso. E o custo também de produção deles não é só. É isso que eu queria te perguntar. Não tem ração, né? Tem ração? Ele come ração. Tem, tem. Mas a predominância mesmo é o capi. A doença, como você falou, não é controlar? Controlar. As duas principais doenças, EVM e casco. Aqui a gente consegue controlar os dois, fazendo esse maneiro diariamente. Então o que falta, professora, é conhecimento e vontade também, vontade política. Porque se alguém abrisse as porteiras para que isso pudesse se desenvolver no Estado, automaticamente eu acho que isso já teria acontecido, né? O que falta um pouco também é um pouco de incentivo. Isso é claro. E conhecimento, eu acho que é o mais importante. E aqui, por exemplo, vocês conseguem doar matrizes? E como é que vocês fazem aqui o leilão também? A gente faz o leilão. Leilão. Esse ano não teve o leilão porque a nossa produção está um pouquinho. E como nossos alunos precisam de aulas práticas, a gente mantém o rebanho, né? Não tem um excedente tão grande que a gente possa... Poderia ter leiloado hoje, no caso. Quando há excedente, a gente pode. Todo aluno de medicina veterinária tem que passar por essa cadeira de virocultora e caprinocultora? Tem que passar. Tem que passar. Eles gostam dessa salada? Eles gostam demais. Eu sou aqui também. Você prefere lidar com caprino ou com um animal de grande porte? Bom, eu gosto de lidar com os caprinos. Eles estão dentro da nossa prática, né? Mas também é muito amplo a questão de grandes. Tem os equinos. No geral, eu gosto dos ruminantes. Tá, mas é mais fácil lidar com ele, aqui no caso? Sim, a contenção fica mais fácil. Porque como podemos observar, nós podemos conter com o nosso corpo. E quando se trata de bovino, já tem uma dificuldade maior. Mas nada que a gente não consiga lidar. É porque eu estava vendo. Imagina ela lidando com um búfalo. É, enfim. Você com um búfalo, você prefere ele. Eu posso pegar ele, hein? Ele não é brabo, não? É uma fêmea. É uma fêmea? Ah, então, vamos para aqui. Olha só, rapaz. Tem nome? Aqui eles têm nome? Não, a gente usa a numeração por brinco. Acho que está um pouco apagado. Ah, tá. Então, ela vai ter nome agora. É a Shakira. Shakira? Pronto, Shakira. Ela é bonita, rapaz. Olha os cascos. Tá aí, meu amor. Olha só, os cascos dela com a unha pintada. Olha aqui. Bonita. Quantos anos ela tem? Ela nasceu, deixa eu ver aqui, porque eu identifico pelo brinco. Ah, é pelo brinco? 21 anos, sim. O que é isso? Ela nasceu no ano 2021. Foi o quinto nascimento da fazenda, nesse ano, 2021. Para vocês, quem trabalha com abate, qual é o peso ideal para você abater um animal? Acho que uns 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos? Isso. É porque parece que o suíno, ele parece que ficou... Calma. É 60 quilos, é um leitão, né? Aqui é 30 quilos. Qual é o peso ideal para você dizer, está gorda, está bonita? A gente avalia muito pelo escore. Avaliando o escore corporal dela, diz muito se o animal está bem nutrido, que é através do escore. Se o animal tiver uma pesagem muito elevada e o escore não for adequado, aí a gente já diz que esse animal não está saudável. O que ela está fazendo lá agora? Ela está fazendo a explicação do Paracito. Natalino Reis falou sobre a importância do Instituto Federal do Amapá na formação de futuros profissionais que, em muito breve, vão estar contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio no Estado. O IFAP, ele está formando profissionais, formando profissionais porque até bem pouco tempo, todos os profissionais da área rural, eles vinham de outros estados. O nosso vizinho, irmão, Estado do Pará. Nós, amapainse, nós íamos para outros estados em busca de formação, inclusive a formação de técnica agropecuária. E hoje, o Porto Grande, o Estado do Amapá, ele oferta esses cursos, oferta essa educação aos filhos da terra, aos amapaenses. E, além disso, aqui no Instituto, são desenvolvidas pesquisas, tanto no âmbito da produção animal como no âmbito da produção vegetal, através dos alunos, através dos nossos professores, através dos nossos técnicos. E essas pesquisas, elas se transformam depois em projetos de extensão também, que a gente consegue integrar tudo o que é produzido através do conhecimento científico na nossa área, nas comunidades, com os agricultores. No caso, os alunos que estão hoje se formando, tem estágio, emprego garantido, ou ainda isso está em estudo de uma parceria maior com empresas privadas, ou algo do tipo? Isso. Ainda não formamos a primeira turma de medicina veterinária, mas, no início desse ano, concluiu a primeira turma do curso de engenharia agronômica. Parte desses profissionais já estão no mercado de trabalho. Ressaltamos, é importante sempre dizer, que foi a primeira turma de engenheiros agrônomos formados no Amapá, aqui no Instituto Federal do Amapá, Campos Porto Grande, e que, além desses profissionais que já estão engajados no mercado de trabalho, nós temos também uma turma que saiu para cursar pós-graduação fora do Estado, dar continuidade no processo de ensino-aprendizado. O senhor, como professor, como incentivador desses alunos, como é que o senhor vê o futuro do agro no Estado do Amapá? Eu acredito muito na agricultura, Sérgio. Porque, primeiro, eu vim da agricultura, sofri de agricultor. Depois, a minha vida profissional, desde muito jovem, foi transitando entre a agricultura e a educação. Eu posso dizer que o IFAP me proporciona isso, a viver os dois momentos, meus dois momentos é da minha vida profissional, que é a agricultura e a educação. E eu vejo que o IFAP está contribuindo muito com esse desenvolvimento do Estado do Amapá. Porque, para ter desenvolvimento rural, nós precisamos, além do investimento, mas nós precisamos de um potencial muito grande de profissionais, tanto no âmbito da produção animal como da produção vegetal. Turma de veterinária do Instituto Federal do Amapá. Futuro. Valeu, pessoal. Tchau.